o que é raro é carrapato é um milho raro porque é um milho raro que se dá assim viu isso é milho é mesmo não é assim é uma espiga mas é um fungo que dá é raro acontecer isso e é todinho né tira aí mostra aí no claro tu já tinha visto alguma vez só na televisão é um fungo rapaz é raridade é é errado dar uma espiga dessa com fungo comenta aí quem já viu uma espiga assim a experiência do raqueiro viu só acaba do sertão que sabe dessas coisas outro não sabe não tinha passado tinha dito que era carrapato não eu pensei que era carrapato nessa espiga aí olha essa espiga aí ó o gordinho parece que não é do sertão e aí e aí e aí e aí